Olá meus amores, hoje nós vamos fazer uma sobremesa com sultang, deliciosa e fácil de fazer Bom, aqui eu tenho leite condensado, eu vou colocar meia caixinha de leite condensado Vou colocar duas caixinhas de creme de leite Duas caixinhas Então, vou colocar aqui ó, suco tang de maracujá Agora eu vou misturar isso daqui muito bem, tá? Bati muito bem, agora eu vou colocar aqui nessa vasilha E vou levar, gente, um pouquinho no congelador, tá? Só um pouco Mais ou menos uns 15 minutos, essa parte aqui Aí, enquanto isso, eu vou batendo a outra parte da nossa sobremesa Lembrando, o creme de leite, ele está gelado, tá? Está gelado Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês Agora eu vou bater a segunda parte da nossa sobremesa Duas caixinhas de creme de leite Meia de leite condensado Eu vou colocar aqui, um suco tang de uva Agora eu vou misturar isso daqui muito bem Gente, misturei bem a parte de cima Né? Que vai ser de duas cores Agora eu vou colocar aqui Deixei 10 minutos no freezer Aí ele já ficou consistente Aí eu já vou colocar aqui, ó Prontinho, gente Olha que lindo Agora eu vou levar a geladeira Ou você leva no freezer Mais ou menos uns 30 minutos Ele já fica prontinho, tá? Ou você deixa na geladeira Olha só Então daqui a pouquinho eu volto com vocês Gente, a nossa sobremesa já está geladinha Olha só Então bora lá Tirar aqui um pouco pra vocês Dessa maravilha Dá uma olhada, gente Dá uma olhada, que coisa linda Deliciosa Agora eu vou tirar foto E vou dar uma provadinha pra vocês Tcharam! Meus amores Agora eu vou provar pra vocês Hum... Gente do céu Como isso é bom Sensacional Gente, espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar a sua inscrição Ativar o sininho Para vocês receberem as notificações do canal, hein? Compartilhe nas redes sociais Essa maravilha de receita É muito gostosa, gente E refrescante Hum... Divina Vou ficando por aqui Até a próxima Se Deus quiser e Ele quer Beijos da Maracapio Amo vocês